Cuidado a partir desse momento, vocês forem falar do Lucas. Adocica. Informação é o nosso esporte. Mais que nunca. Qual é a boa? Vamos lá, qual é a boa? Quem quer começar o qual é a boa? Eu começo. A primeira dica do qual é a boa de hoje é um livro. É o livro Out on the Wire, da Jessica Abel. Ela é uma cartunista, igual de quadrinhos, já viu alguma coisa dela por aí. E ela fez o seguinte, ela passou um tempo entrevistando e visitando os maiores criadores de podcast dos Estados Unidos e do rádio. Entre eles, naturalmente, This American Life, Fred Labe, e ela foi lá, só que ela conta essa história em uma história de quadrinhos. Olha aí. E é muito legal. E não tem Charles Merrigo? Não, não tem. Mas ela falou o que ela vai fazer aqui no Brasil com a família B9. Ela falou... Ah, aí sim, aí sim. Não, não falou. É um livro em quadrinhos, tá disponível no Kindle, é muito legal. E apaixonada lá pela história toda que ela criou com o Out on the Wire e tal, não sei o quê, ela fez o seguinte, ela criou um podcast com o mesmo nome, em que ela tá tentando fazer um workshop de storytelling. Storytelling no sentido, quer escrever um livro, quer fazer uma história em quadrinhos, quer fazer sei lá o que for, então ela pega e coloca isso em discussão, entendeu? Então, cada episódio, ela faz um episódio em que ela coloca um tema, uma técnica, um framework, alguma coisa, aí ela propõe pras pessoas que comecem a escrever alguma coisa a partir daquilo. Aí ela tem um episódio que é só um workshop em que ela pega ideias legais que as pessoas propuseram e ela debate no programa, ela pede autorização, porque ela criou um grupo secreto no Google+. Ela tá criando uma comunidade já de pessoas que estão lá trocando ideias, um critica a ideia do outro, aí ela pega as ideias legais, aí ela tem um moderador já que tá trabalhando com ela e tal. Então, muito legal, essa é a minha primeira dica. A segunda dica é um jogo, é um jogo feito por brasileiros, chamado Horizon Chase, é um jogo de corrida e eu não gosto de jogo de corrida no iPhone, também não gosto de jogo de tiro no iPhone não, pra falar a verdade. Eles criaram um jogo de corrida que você consegue manobrar o carro, naturalmente eles devem dar uma ajudada ali, que você nem sente, mas eles ajudam você a dirigir o carro melhor. Não é aquele jogo que você fica desesperado saindo com o carro o tempo todo da pista e tal. Bem feito, bonito, ficou na lista dos jogos da semana e tal, 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 tal. Minha última dica é dois podcasts de historinha, um se chama The Black Tapes, é uma brincadeira, é uma tentativa clara de fazer uma espécie de serial, só que ficcional. Então, é uma jornalista que começa a fazer uma matéria sobre, a fazer uma espécie de vários episódios de uma série lá dela, de podcast, sobre um cara que é um pesquisador que desmascara casos paranormais e aí ela descobre no meio dos casos que ele resolveu, tem um mural com vários casos que ele resolveu e aí ela descobre um canto que tem um monte de casos que ele ainda não resolveu. E esses casos são as Black Tapes, são as coisas que ele não consegue ainda uma explicação plausível, mas também não conseguiu descartar várias possibilidades. Aí lançaram outro podcast chamado Limetown. A premissa do Limetown é uma cidade cheia de pesquisadores e tal, não sei o que, que estavam rolando pesquisas científicas em que acho que são 300 pessoas desaparecem da face da Terra e aí acontece, não vou estragar, mas acontece uma série de revelações em que ela vai começando a puxar o fio do que aconteceu com as 300 pessoas. Então, a ideia é interessante, talvez eu achei ainda que o Voice X, que nem o Black Tapes, o Black Tapes nos primeiros episódios ainda está acertando. Não que fique incrível no final, acho que o texto ainda está um pouco duro. Mas o Limetown também melhora. Enfim, são duas séries, o Limetown tem mais jeito de ficção científica e o Black Tapes pende para o sobrenatural. Boas dicas para quem está precisando até melhorar o inglês, treinar e tal, não sei o que. Se você tivesse que colocar todo o seu dinheiro em um deles, qual você colocaria? Eu colocaria no Zing, é o que eu estou fazendo agora. Ouça o Zing. Qual é o seu? Qual é a boa, Luiz Gino? Eu sou um grande fã do ritmo lambada, né? Eu, no final de semana, eu fui numa festa aqui em São Paulo, que é a cidade que a gente reside, chamada Lambalada. Eu fui parar sem querer lá. Sem querer. Foi sem querer. A hora que eu cheguei no lugar é que eu sabia que era uma festa, porque tinham me falado que era o show de uma pessoa, que é o Felipe Cordeiro. E aí, o Felipe Cordeiro, justamente, ele é filho do Manuel Cordeiro. O Manuel Cordeiro é uma das maiores lendas do Carimbó, da Lambada, da Cúmbia, da Parada do Pará. O Manuel Cordeiro já tem lá seus setenta e poucos anos. Ele ainda dança na Lambada, rebolandinho? Cara, ele ainda rebola bem. E ele é um gênio da guitarra e da produção musical. Então, ele produziu mais de mil discos, isso é real. Ele produziu mais de mil discos que envolvem todos esses ritmos aí. Um dos caras que o Manuel Cordeiro é responsável pela carreira, pelo brilho, pelo sucesso, pela luz, é o Beto Barbosa. Que porra, que falou Beto Barbosa, todo mundo já fez aqui, né? Ó, ó, a galera já sentiu. A minha vida, oi, a docica, meu amor, a docica, a docica, meu amor, a minha vida, a docica. E aí, uma coisa curiosa é que o Manuel Cordeiro, apesar de toda essa participação, dessa importância, ele nunca tinha lançado um disco solo. Então, foi em março, se eu não estou enganado, final de março desse ano, o Manuel Cordeiro lançou o primeiro disco solo dele, Manuel Cordeiro e Sonora Amazônica. E porra, é o filé mignon com chantilly, cara. É muito bom. Sonora Amazônica. Sonora, Manuel Cordeiro e Sonora Amazônica. É tudo isso que ele já fez a vida inteira, colocado ali. Eu cheguei na Lambalada. O Manuel Cordeiro, ele até hoje toca com o filho também. Tem alguns outros projetos, ele toca com o filho sempre, na carreira do filho, que hoje está mais hypadão do que o próprio pai. Mas aí, eu cheguei nessa festa, foi isso. Me falaram assim, cara, tem show do Felipe Cordeiro hoje, você vai? Foi pontal sabendo. Não, vamos lá. E aí, que coisa maravilhosa aconteceu? Não, já me preparei, botei aquela camisa florida e tal. Já soltei aqui o pelo do peito. E aí, o que aconteceu de curioso? Cheguei no lugar, vi Lambalada. Aí, tinha show de outras bandas bacanas. O que que tinha? Tinha show do Cúmbia Negra, o Felipe Cordeiro com o Manuel Cordeiro. E quem é que estava discotecando e fez uma participação especial no show do Felipe Cordeiro? Quem? 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 Figueiro! Figueiro! Tava lá, mais doido que o Batman. E assim, andando, cara, completamente trelelê, enquanto o Felipe tava andando pelo palco assim. E a galera não muito reconhecendo o que tava acontecendo. Aí, olhei assim e falei... Ghibli Simons! Opa! Já veio, cara, já virou, abraçou. Puta, mas abraçou a gente. Pegou na mão, conversou, tirou foto. Ele tava voando. Que pessoa figuraça, figura boa. Ghibli Simons, você é o cara, bicho. E tudo isso regado a cachaçinha de jambu. Que é o meu outro coleaboa. Virou agora, virou agora. Cachaçinha de jambu. A cachaçinha de jambu, ela desce mais amena do que a cachaça de cana. De cana. Não é? E ela dá dormência na boca. E treme, né? E treme. E treme, é. Então assim, cachaçinha de jambu. Manuel Cordeiro e Sonora Amazônica. É a receita. É a receita. Posso fazer o meu cabô antes ou não? Eu assisti recentemente Everest. Não se assume, mas é baseado naquele livro Noir, Rare Feito. Que é de 97. E assim, é interessante porque ele é um filme catástrofe. Só que ao mesmo tempo não se entrega aqueles clichês todos, né? De filme catástrofe. Não tenta criar um vilão além do que o próprio Everest já é. E assim, ele é bem competente tecnicamente. Toda vez que eu ouço essas histórias dos alpinistas morrendo nas montanhas, sempre você fala, cara, mas por que esse cara vai fazer isso? Que idiota. E é legal porque ele meio que responde um pouco isso. De que não é arrogância e soberba. São pessoas em busca de alcançar algo grandioso. De ter um feito. E é legal por isso e assim, ele tem realmente momentos bons de tensão, sabe? Consegue criar isso com... Tem um problema de... Tem muitos personagens. Você não consegue de fato se envolver muito com ninguém. Tem umas partes um pouco... Uns melodramas de mostrar que a mulher estava grávida. Eles filmaram muito em montanhas de verdade. Não é só fundo verde. Assim, não é o melhor filme do mundo. Não é o melhor filme do ano. Mas eu acho que nesse segmento de filme catástrofe, consegue ser bem competente. É divertido. Vale a pena assistir. Luiz Iaçuda está aqui ainda com o seu Qual é a Boa? Maravilhoso. Manda ver. Então, para quem aguentou um programa inteiro sobre o Twitter, os meninos se perguntaram se ia ter Coisas da Rua, tem. Ah! Faz aí ao vivo a vinheta. Coisas da Rua, com Luiz Iaçuda. Coisas da Rua, com Luiz Iaçuda. Então, para você que manda dicas aí no iaçuda.b9.br, também via redes sociais, incluindo o Twitter, e foi pelo Twitter que chegaram. Incluindo Snapchat. Snapchat também. O pessoal no Twitter, umas duas ou três pessoas, pediram para eu relembrar, já que você relembrou o Figueroas, naquele programa em que você citou o Figueroas, eu falei pela primeira vez sobre o caso do Cais José Estelita, lá em Recife. Em 2008, um terreno da União, no Cais José Estelita, localizado no centro do Recife, foi vendido para um grupo de construtoras, no leilão questionado pelo Ministério Público. Essas construtoras são as mesmas que financiam a campanha eleitoral de boa parte dos políticos da cidade e do Estado de Pernambuco. Em 2012, a Prefeitura do Recife aprovou, num processo duvidoso, um projeto de condomínios de luxo, apresentado por essas construtoras. O projeto recebeu o nome de Novo Recife. E aí teve reviravoltas muito boas essa semana, que a venda lá do terreno está sendo agora investigada, de fato, pela Polícia Federal. Então virou alvo de investigação, parece que teve mutreta. Com essa grande reviravolta, todo o movimento em prol da não transformação do Cais José Estelita em um centro de especulação imobiliária, ganha muito mais força, está tendo algumas manifestações lá em Recife. Mesmo que tenha alguma coisa que tenha saído lá em prol de empreiteiras, está tudo em aberto, porque simplesmente é o tipo de reviravolta que pode colocar lá o primeiro processo dos caras a perder. Então, povo recifense, essa bela capital nordestina, uma das mais gloriosas cidades, os melhores carnavais do planeta, resista e vá lá acompanhar o que está acontecendo na sua cidade. E para quem não conhece Recife, fica o convite sempre marcante, inenarrável, o prazer de se estar nessa bela capital como uma carne de sol. É isso, eu também tenho uma dica de um joguinho. Ah, por favor, olha lá. É raro eu ter dicas de joguinhos, que é o Senhora Volta Aqui. Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou. Dá licença? Senhora? Nessa pegada de crítica ao status quo brasileiro, a reportagem lá da senhora, senhora, volta aqui, senhora. E a senhora correndo virou um joguinho extremamente imbecil em que você é a senhora correndo da repórter. Todas as frases, é muito bom, cara. Esse vídeo do Senhora Volta Aqui foi uma das coisas que eu mais ri na semana inteira. É isso? É isso. Beijo gordo? Valeu. E a mais. A doce cá, meu amor, a doce cá. A doce cá, meu amor, a minha vida. Oi, a doce cá, meu amor, a doce cá. A minha vida. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui.